Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar Na cruz morreu por Deus pecado Mas rei surgiu e vindo O que é o amor de Deus? Por que é o que é o que é o que é? Posso reoar? Por que é o que é o que é? Pois eu vencer E minha vida está nas mãos O meu Jesus perigo está Ao seu lugar O meu Deus te abençoe O meu Deus te abençoe Seu Deus te abençoe Seu Deus te abençoe Seu Deus te abençoe E por que é o que é o Que Dale? Pois eu vencer Não vou te ver Quando eu entrei Cruzar o brilho Não mais te ver Qualquer brilho E de Padre Em paz Conhecendo Com licença Vão me grita Vão me grita Vão me grita O assunto é um salão, porque ele vive e morra a paz. Pois eu percebi que minha vida está nas mãos de Jesus, querido está. Pois eu percebi que minha vida está nas mãos de Jesus, querido está.